A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul teve em sua pauta a indicação legislativa que solicita à Prefeitura a viabilização da construção de uma pista oficial de skate na cidade. A proposta visa atender tanto os atletas da modalidade, que poderão realizar seus treinamentos para competições estaduais e nacionais, quanto os praticantes de skate como lazer. De acordo com a justificativa apresentada, a construção de uma pista oficial proporcionará aos skatistas jaraguenses o espaço adequado para treinos em um circuito de obstáculos semelhantes aos das competições nacionais e internacionais. A medida tem como objetivo elevar o nível técnico dos atletas locais, além de oferecer uma área segura e apropriada para o público geral, que utiliza o skate como uma opção de recriação. Entre os benefícios destacados estão o fomento ao turismo e a economia local. Uma pista oficial de skate poderá atrair eventos esportivos, competições e campeonatos regionais e nacionais, aumentando o fluxo de visitante à cidade e, consequentemente, movimentando setores como hotelaria, restaurantes e comércio local. Além do aspecto esportivo, o skate também é valorizado como manifestação cultural, abrangendo música, arte urbana e moda. A criação de um espaço dedicado à modalidade pode se tornar um ponto de encontro para essas expressões, fortalecendo a identidade jovem do município. A indicação foi enviada ao Executivo para a ciência da demanda.